Bem-vindos a Estocolmo! Parecia tudo muito gostoso Bem-vindos ao Vasa! Gente, isso aqui parece um cenário de um filme! Bem-vindos! E hoje estamos em Estocolmo, capital da Suécia Terra de Avic, Ace of Base, Rogue Set e claro, do ABBA! E aqui também é a terra da IKEA, H&M Kos Ou seja, os suecos estão aí contribuindo para o comércio e a música e muita história É a terra mais conhecida do ABBA, né? Mas pra mim, eu prefiro Rogue Set e Massabella Hoje é o nosso primeiro dia oficialmente em Estocolmo Estamos explorando o território O território, que eu digo assim, em volta do nosso hotel E achamos esse restaurante italiano Hoje a gente quer uma coisa fácil e prática Bem perto do nosso hotel Porque estamos cansadas e a gente não almoçou hoje Então vai ser um grosso jantar E amanhã a gente acordar super cedo Para começar a explorar isso que eu como Muito bem descansadas! Eu acho que eu vou esconder E vamos começar nosso roteiro de Estocolmo Onde todos os turistas começam Que é por onde? Onde pelo coração da cidade Em Gamla Sun Que faz parte de uma das 14 ilhas de Estocolmo Porque como vocês sabem Estocolmo é um arquipélago com milhares de ilhas E Gamla Sun é uma dessas ilhas Que é um centro histórico da cidade Estocolmo é considerado um arquipélago Porque é composto por uma rede de ilhas Um vasto território de 60 km Com 30 mil ilhas e ilhotas E fica ao leste do Mar Báltico Bem no braço do Mar Báltico Em frente ao Golfo da Finlândia E esse arquipélago, como ele foi formado? Lembra da Era Glacial que aconteceu nos últimos 10 mil anos? A parte norte da Europa foi toda coberta por gelo Lembra que eu contei um pouco sobre a Era Glacial Lá no vídeo de divulgo? Então aqui também aconteceu a mesma coisa Aqui foi todo coberto de gelo À medida que o gelo ia derretendo A terra ia diminuindo E algumas áreas iam se elevando Então foram criadas as ilhas E por isso Estocolmo virou esse arquipélago Onde estamos hoje E por isso ela é considerada muito bonita Ela é considerada uma das capitais mais bonitas da Europa Porque ela é toda linkada por pontes Cada uma mais bonita do que outra E cada uma mais fofa Para você poder tirar altas fotos E o Gamla Stan Ele é um dos centros medievais Mais bem preservados da Europa Por isso que é muito lindo E foi bem nessa ilha de Gamla Stan Que Estocolmo surgiu em 1252 Mas a gente vai conversar um pouco mais Sobre isso daqui a pouquinho Música 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 E um fato curioso, né, que todo mundo já sabe, é que a rainha da Suécia, ela é nossa compatriota. Na verdade, não é muito bem compatriota, porque a mãe da rainha Silvia é brasileira, casada com alemão e ela nasceu na Alemanha. Mas ela fala muito bem português e ela passou uma temporada da infância dela lá no Brasil, em São Paulo. Ao lado do palácio tem uma biblioteca muito linda, mas ela tá em obras hoje, eu tô muito decepcionada, então você não pode entrar. Eu queria tanto mostrar pra vocês, mas se tiver uma foto, coloco aqui pra vocês. E se puderem, quando vocês vierem a Estocolmo, façam uma visita nessa biblioteca, visitem e contem pra gente se vale a pena ou não. E a gente volta aqui pra visitar. E a gente volta aqui pra visitar. A gente acabou de pegar a troca da guarda. A troca da guarda, durante o verão, acontece todos os dias, mas durante o outono e o inverno são apenas alguns dias. Eu sei que acontece na quarta, que estamos aqui hoje na quarta, e aos domingos. Se tiver mais algum dia, eu vou colocar na descrição e também no nosso site, com todas as informações, horários corretinhos pra vocês. O Palácio Real, ele fica na Cidade Velha. Antigamente era uma fortaleza que protegia a cidade, mas que infelizmente pegou fogo. Então, no século XVIII, eles reconstruíram e fizeram esse palácio maravilhoso, que é considerado um dos mais bonitos e maiores da Europa. Ele tem 600 quartos. A família Real não mora mais aqui, neste palácio. Ela ainda é considerada a residência oficial, mas eles já não estão mais aqui. Então, agora a gente tá esperando pra entrar no Palácio Real de Estocolmo. E essa visita dá direito aos apartamentos reais, não em 600 quartos, né, gente? Porque a realeza tem muito quarto pra escolher. Então, eles escolhem os quartos que você, plebeu, pode ver. Tem o museu, capela. E você também tem acesso à ala norte, que é uma área bem pequena, mas é uma área original, que ela não foi destruída pelo incêndio. E eles chamam essa área de Três Coroas. Gente, os suecos são muito simpáticos, todo mundo fala bom dia, te cumprimenta na rua, mas isso também não é novidade pra gente, né? Por quê? Porque vocês sabem que a gente morou com muita gente, a gente dividiu muito apartamento em Londres. Uma das nacionalidades que a gente mais dividiu apartamento foram os suecos. Eles são muito educados, muito carinhosos, eles amam o Brasil. A gente já sabia disso e a gente tá confirmando. Legenda Adriana Zanotto Esse palácio, ele é um dos mais antigos da Europa, ele é do século X. Lindo! Mas o interior aqui desse palácio já é do século XVIII e XIX. Ou seja, né? Moderníssimo, né? Esse palácio foi construído pelo famoso arquiteto. E ele é bem diferente de todos os palácios que a gente já visitou. Vou falar de novo, vou me repetir. É lindo. E isso que a gente não viu ainda nem a metade. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E antes de vir, a gente conversou com a nossa amiga sueca, né, que a gente morou com ela, dividimos apartamento, né, em Londres, flat made e tal, e ela falou, ai, não come ali naquela praça não, ai, a gente, ah, ok. Mas isso é em todo lugar, né, mas isso é só, mas isso é só tem, mas isso é só, mas é só tem um ventinho, mas também tem mais, é só um vento, né, porque tem um vento, né, mas também tem um vento, né, aqui, é, tá uns 14, 15 graus. Passamos agora na rua, na menor rua de Estocolmo, a rua mais famosa. A verdade é que quando essa rua foi construída, só tinha apenas 500 habitantes em Estocolmo. Então, confortava esse tipo de rua, biela, aqui nesta cidade. Hoje em dia já não comporta mais, obviamente, e virou praticamente um ponto turístico. E o legal, como sempre, é ir se perdendo pelas ruazinhas históricas, sem direção, com o tempo, para bater perna, para ver, porque é tudo muito fofo, tudo muito lindo. Essa parte histórica da cidade velha é bem legal, gente. É bem infatogênica. É bem infatogênica. E esse centrinho medieval, ele é muito bem preservado, porque dizem que na Segunda Guerra Mundial, a Suécia não foi muito atacada, não foi destruída, devido à sua neutralidade. Mas essa neutralidade é muito questionável. Muitos dizem que não foi muito neutro assim, porque eles, bem no início da guerra, eles apoiavam a Alemanha, deixavam o território livre, para que os soldados alemães passassem por aqui para atacar outros territórios. Então não foi muito bem assim, não. E no final, eles já estavam puxando mais o saco dos aliados. Eles viram que os conflitos já estavam ali para o outro lado, então eles mudaram de lá. Enfim, é o que a história diz, né? O que a história diz, né? O que a história diz, né? Descobrimos um shopping debaixo do nosso hotel, que tem uma Ikea gigante. Aliás, eles também têm um restaurante que está passando aqui do nosso lado. Se você quiser experimentar as famosas meatballs, pode ir aí. Baixo do nosso hotel, sem segundo, e a gente descobriu. Sem querer. Sem querer, né? Aqui você está, face to face, in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh above the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind. All the smoke is in the bathroom. I don't care at all, baby. You got my attention. So you were saying. Oh no, I don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in. No, baby, you are something special. I'm sure everything makes sense. E agora estamos no mercado de Estocolmo. Ele fica numa área muito nobre aqui da capital sueca. Por isso que ele é assim, bonito. E ele vende produtos de alta qualidade da gastronomia sueca. E ele é de 1888. E aqui também é um ótimo lugar para provar as comidinhas típicas, né? Que você pega uns pedacinhos em vez de pegar um prato inteiro. Ótimo para experimentar. Os sanduíches aqui, é tipo um sanduíche aberto. Dizem que eles são muito típicos daqui da Suécia. Mas, gente, eu acabei de almoçar um prato de almôndegas suecas maravilhosas. E eu estou muito satisfeita. Eu não tenho condições de comer nada. Então vai ficar para a próxima. Pelo que eu estou percebendo, esse mercadão aqui é bem chique. Tem restaurante, tem lugarzinho para sentar. Não é aquele mercadão bagunçado. Que nem a Cobal do Rio de Janeiro. Não. É bem chique. Estou gostando. Realmente parece ser tudo muito gostoso. E esse lugar aqui, a gente viu também na review, que é muito bom para comer as meatballs que a gente comeu hoje. Uma vez na Suécia, faça com os suecos. E venha curtir a hora. Fica. Então o que a gente pediu? Esse aqui é o Princess Cake. Que é o bolo da princesa. Então a gente vai experimentar. E esse aqui é uma bolinha de chocolate com coco. Que dizem também que é bem típica. Então a gente vai experimentar. É bonzinho. Eu não sei explicar direito, mas parece um biscoito, uma massa. Em volta tem coco. E não é tão doce. Não é como o nosso brigadeiro, não. É bom. Aqui na Suécia é famosa pelo momento fica. Naquele momento de dar uma parada para o cafezinho, que todo mundo faz, aqui eles colocaram o nome de fica, que é aquela parada obrigatória. Ou você faz pela manhã ou pela tarde para tomar um cafezinho e comer um bolinho, um docinho. E se você lidar com os amigos. Eu não sei vocês, mas eu só faço isso. Eu já faço isso há muito tempo. Há muito tempo. Eu sempre paro para comer um delcinho, tomar um cafezinho. Mas aqui o título é Fica. Gente, o bolo da princesa é muito bom. Eu adorei. É o momento relax da nossa viagem. E vocês sabem que a H&M é daqui, né? Então a gente teve que entrar na nave mãe para conferir a fonte se é melhor do que lá na Inglaterra. É maior, é mais opções. Mais opções, mais organizada. E hoje é o nosso segundo dia aqui na Suécia. E hoje a gente vai explorar a ilha dos museus. Trás de mim é o Museu Nórdico. A gente não vai nesse. E gente, a gente escolheu os museus que nós tínhamos muita curiosidade de ver. Tem muito museu aqui para ser explorado. Como chegar aqui? Nós demos as dicas no nosso vídeo de dicas práticas da Suécia. Então se você ainda não assistiu, corre lá e assiste. Porque está tudo lá bem explicadinho como faz para chegar até aqui. E esse aqui é o famoso Museu do ABBA. ABBA, aquela banda. Fez muito sucesso. Vocês devem conhecer. Quem não conhece, né? Pelo menos na Inglaterra, todo fim de festa toca a aba. Quando começa a tocar a aba, vocês sabem que o povo já está para lá. Já está para lá de Bagdá. Todo mundo começa a dançar. Toda festa de escritório, de Natal, toca. É muito legal. E realmente eu passei a gostar lá na Inglaterra. O tempo todo. Mas eu não sei se vocês sabem a história verdadeira do ABBA. O ABBA na Suécia era como se fosse um palavrão. Ninguém gostava. Era o grupo mais brega da face da terra. E eles se inscreveram naquele famoso concurso que eu até já contei um pouco sobre ele lá no vídeo de... Liechtenstein. Se você não viu, vai lá assistir. Essa competição é uma competição o quê? Brega. É uma competição aqui da Europa que é muito famosa. Mas é uma competição de cantores bregas de cada país. Eles são tipo underdogs. Que ninguém liga no país. Não são cantores... É, cantores bregas. O famoso não vai se inscrever nesse concurso. E aqui, essa competição de música ela é muito popular. Até os dias de hoje. É televisionado. E tem até um filme na Netflix que conta a história desse concurso. Uma dupla da Islândia que também é brega. Que ninguém gosta. E eles vão para o... Vão sem spoiler, né? Assista um filme. É bem divertidinho. E conta a história desse concurso. Para você ver a importância dele aqui na Europa. É tão grande esse concurso que as pessoas fazem festa. vai uma para a casa da outra para assistir o concurso. E eles, banda, aba, se inscreveram. E lá em 1974 eles foram os vencedores da Eurovision com a música Waterloo. E eles bombaram. Eles fizeram muito sucesso. E naquela época fazer sucesso internacional era praticamente impossível. E eles conseguiram isso. devido a esse sucesso aí eles começaram a ser o queridinho da Suécia. Aqueles que ninguém queria ouvir falar fizeram muito sucesso. Tornaram celebridades. E o Museu do ABBA foi aberto em 2013. Não tem tanto tempo assim para dividir com os turistas. Toda a essência da banda. Contando a história. Então, para quem gosta. É fã. Vale a pena. Para você que caiu de paraquedas aqui nesse vídeo. Está se perguntando quem são suas meninas que eu contando um ano de história por aí. Nós somos irmãs. Nós moramos na Inglaterra desde 2007. E nós temos esse canal para mostrar as nossas viagens pelo interior da Inglaterra por Londres pela Europa e mundo afora. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo se inscreve aqui agora. E como prometido vou contar um pouco sobre Gustav Vassa. Ele foi o primeiro rei da Suécia. Ele foi coroado em 1528. E ele é conhecido como fundador da Suécia moderna. Ele foi poderoso porque ele conseguiu tirar do domínio da Dinamarca a Suécia e fez ela independente. Lembra daquele banho de sangue que eu contei lá na praça principal do centro da cidade? Depois daquela tragédia que aconteceu lá ele fugiu mas ele juntou todos os aliados treinou todo mundo e invadiu aqui e conseguiu pegar. Ele é o símbolo da independência da Suécia e todos têm muito orgulho desse rei. Ele é o sinônimo de poder de força e por isso que ele é muito importante para a Suécia. Nós estamos muito impressionados com o Estocolmo está de linda lindíssima o tempo também está ajudando está um sol bonito um friozinho gostoso nós já fomos a Copenhague na Dinamarca nós gostamos bastante mas Suécia está acho que está na frente. A gente está agora aqui ao lado do Museu Vasa me dá uma lembrada a Iceland não sei porquê está tudo ali está tudo ali tudo da mesma família tudo da mesma família vale lembrar que a Suécia ela é muito conhecida pela herança Viking eu estou achando que não tem muita coisa assim na rua muita história claro que tem um museu enorme aqui Museu Viking engraçado eu senti a presença deles muito mais em Iceland ou até em York que a gente já fez um vídeo para vocês lá na Inglaterra que eles invadiram em York do que aqui propriamente não sei mas também porque a gente tem uma ideia errada dos vikings a gente comprou aquela ideia hollywoodiana de que eles eram bárbaros e na verdade nada mais eles eram camponeses fazendeiros e eles estavam querendo apenas terras para poder crescer plantar e fazer como moradia repetindo né eles são os suecos são tão simpáticos tão gentis é bem difícil ver eles como bárbaros não consegue imagina a gente eles foram vikings como como eles eram bárbaros como não dá para acreditar e chegamos no ponto alto da viagem pelo menos para mim porque nós vamos entrar agora no museu passado aquele museu que é uma instituição de Estocolmo todo mundo fala sobre esse museu agora por que o hype por que o frisson por que todo mundo precisa visitar esse museu simplesmente porque ele conta a história da Suécia a história marítima do norte da Europa naquela época onde as guerras eram feitas através do mar e para isso acontecer cada país tinha que ter um navio de guerra imponente poderoso que metesse medo mesmo e é isso que a Suécia fez com este navio que está aqui dentro com muitos anos de história provavelmente eu vou contar para vocês agora esse navio não é um navio viking até por que quando este navio foi construído os vikings já tinham parado de trabalhar já fazia tempo o ano nem bate ok é um navio de guerra vamos lá dentro conhecer o ano nem bate o ano nem bate o ano nem bate Apresento a vocês o navio Vasa, o navio de guerra mais famoso da Suécia. E por que o nome dele é Vasa? Em homenagem àquele rei, aquele primeiro rei sueco, Gustav Vasa, que ele é nada mais do que o avô do rei Gustav Adolfo, que mandou construir esse navio de guerra aqui. E por que ele mandou construir esse navio? Não só esse navio, como quatro outros navios de guerra. Porque naquele tempo estava ocorrendo a guerra dos 30 anos, que era a guerra do protestantismo contra o catolicismo. Como vocês sabem, a Suécia era católica e se tornou protestante. E o rei estava querendo mostrar o poderio bélico. Ele queria entrar na guerra com força total. Então ele mandou comissionar quatro navios imponentes. Dá pra perceber que era imponente. E ele não só queria mostrar o poderio, ele queria mostrar que o protestantismo era melhor. Era o vencedor. Era uma declaração de guerra. Então ele colocou obras de arte, várias esculturas com símbolos da monarquia, que é o leão. Ele, o rei, que ele tinha esse símbolo pra mostrar que ele era forte, imponente. E ele também colocou outros símbolos, inclusive contra o catolicismo, mostrando que eles eram fracos. Esse navio foi construído pra entrar na guerra contra a Polônia, que era católica. E pelo visto, como a história pode nos contar, ele não obteve muito sucesso. Infelizmente, ele era um rei um tanto quanto megalomaníaco. E o rei, o tempo todo ele mudava de opinião. Ele falava, põe essa escultura, agora tira, agora põe isso. Põe mais canhão. Foram 86 canhões no total. E eles são muito pesados. E eles tinham que colocar cada vez mais e mais. E ninguém tinha coragem de dizer não para o rei. Inclusive, essa síndrome é uma síndrome muito conhecida no mundo dos negócios. É a síndrome de vasa. Quando o líder, ele é meio megalomaníaco, aquele chefão que manda você fazer as coisas e não aceita não como resposta. E depois, quando o barco naufragou, teve julgamento pra decidir quem foi a culpa. E eles descobriram que a culpa era do rei. Mas quem é que vai culpar o rei, na verdade? Ninguém é louco de culpar o rei. Mas as lições foram aprendidas. E reza a lenda que os engenheiros, os construtores do barco, eles sabiam que ia dar errado. Justamente por causa dos pedidos do rei de adicionar canhão, de adicionar outras coisas. Então não tem como você culpar os engenheiros. Ah, foi erro de calculação. Não foi, gente. É que ninguém queria dizer não pro rei. E como esse navio naufragou? No dia da viagem inaugural, que naquela época era tradição, todos os construtores, as pessoas que, os engenheiros que construíram o barco, eles podiam fazer a primeira viagem, a primeira parte da viagem com suas famílias. Ou seja, com suas mulheres, com seus filhos. Então eles saíram do porto de Estocolmo, que é aqui ao lado, e eles navegaram só 20 minutos. Porque quando eles passaram no Palácio Real, eles saudaram o rei com balas de canhão. Então eles abriram as escotilhas, as portas onde os canhões estavam, as portas se abriram e elas eram um pouquinho quanto baixo. E passou um vento que balançou o barco e entrou água. No que entrou água, que vocês já viram, né? O barco afundou. Não demorou nem 20 minutos. E vale lembrar que, infelizmente, 30 pessoas faleceram nesse naufrágio. E o barco, ele ficou intacto no fundo do Mar Báltico. A sorte é que no Mar Báltico, não existem, por ser gelado, não existem bactérias. Aquelas bactérias que você encontra no mar tradicional, né? Digamos assim. Que isso fez com que não corroesse a madeira do barco. Então ele ficou completamente intacto. Durante mais de 300 anos. Por que demorou tanto? Porque eles não queriam quebrar o barco. Eles queriam tirar, rebocar o navio da água da melhor maneira possível para preservar o barco. Então eles ficaram estudando a melhor maneira de fazer isso. E vale ressaltar que os suecos fizeram um trabalho perfeito, fabuloso de preservação desse barco. Essa cor que vocês estão vendo aqui, essa cor escura, meio marrom, ela não era a cor verdadeira do barco. Na verdade ele era vermelho, ele tinha folhas douradas, ele era muito colorido. Porém quando eles conseguiram tirar da água, eles colocaram um spray durante 17 anos para poder preservar a madeira. E esse spray corroeu as cores. Então teve todo um trabalho de manutenção, de pesquisa para descobrir quais eram as cores originais. Esse navio é o navio mais bem preservado do mundo todo. 98% dele é original. Tinham mais de 500 esculturas que você encontra aqui no museu. Obviamente eles fizeram também réplicas para você poder ver como é que era. Você pode não andar dentro do barco, mas andar por aqui como eles fizeram umas réplicas para você se sentir dentro do barco. Essa parte aqui é como se fosse uma simulação de como era o navio por dentro. Bem para você, né? Do meu tamanho. É um trabalho minucioso que os técnicos desse museu fizeram para manter o barco e fazem até hoje. Esses são os trabalhadores que recuperam o barco, porque até hoje eles trabalham na manutenção de manter o barco. E por que o museu é aqui nesse local? Quando eles rebocaram o vasa, eles tiraram do mar e construíram o museu ao redor do barco que estava aqui. Então a gente está literalmente no local de pesquisa onde eles encontraram o navio. E o que o rei queria fazer era ficar para a história. E conseguiu. Por mais que ele tenha conseguido das maneiras erradas, graças à loucura dele, o navio afundou e a gente consegue ver o navio hoje aqui intacto. Recomendo muito para quem gosta de história e para quem gosta das histórias marítimas, de barco, visitar esse museu. Gente, esse vasa, ele é tão grande que ele é do tamanho de um prédio de quatro andares. Separem uma manhã se vocês gostam de explorar o museu como a gente, porque perde-se um tempo grande por aqui. Mas é fantástico. Gente, o museu é bem interativo, é enorme, é gigantesco, mas ele é acessível para cadeirante, tem elevador, um piso bom, tem restaurante, café. A infraestrutura é muito boa e, como sempre, comprem com antecedência para vocês não perderem tempo na fila. E esse museu, ele é cashless. Está em todos os lugares e a gente vê um aviso dizendo que não aceitam dinheiro em espécie. Acabamos de sair do Museu Vasa. Aqui é uma ilha, vários museus e também tem vários restaurantes, cafés para você almoçar. Então, a gente parou aqui num restaurante café e a gente vai comer alguma coisa que depois a gente vai visitar outro museu. Que é aqui na ilha, né? Como eu já disse, estamos na ilha dos museus. Com relação a preços, né? Que eu sei que vocês vão perguntar. Nível Londres, tá? Então, a Escandinávia é uma região mais cara. É preço nível Londres. Almoçamos ali no café-restaurante. Acho que tem uma vista linda perto dos museus. Preço é bem justo. Aqui tem várias opções, gente. A gente vai deixar o endereço do nosso, mas vocês olharem no mapa tem outras opções também. Mas esse a gente gostou, normal. É, nessa ilha também você encontra o Museu do Viking. Para quem gosta das histórias, vale a pena. Não iremos. Nós não iremos porque a gente foi no Museu Viking lá em York. Então, a gente preferiu colocar um outro museu no local. Porque Viking, acho que é Viking em qualquer lugar, né? Aliás, era o Viking daqui que foi de lá. Acho que era o Viking daqui que saiu, foi para lá. Então, como nós já fomos ao Museu lá de York, né? Que a gente recomenda também. Se você não assistiu o vídeo de York, vai lá. Então vamos ao museu diferente, né? Acabamos de chegar no Museu Skansen, que é o museu aberto mais antigo do mundo. A gente estava meio assim, ai, será que vamos? Será que é um pega-turista? Será que não é? Mas o primeiro truque que já passaram na gente é que você compra o ingresso, mas para você entrar, né? Tem um bondinho que te leva até a entrada, né? Do museu. É, porque é um terreno grande. O ticket do bondinho, né? Do funicular, não está incluso. Então tivemos que comprar para... Senão a gente ia encarar uma ladeira íngreme. Aí a gente, ó, entra o quê, né? Mas enfim. Ela, ai, anda muito lá dentro. Aí a gente, ah, vamos ver se tem a facilidade, né? A gente comprou a facilidade. Mas só para vocês saberem, tá? Estamos no Museu a Céu Aberto, o maior do mundo, e que ele conta a história dos povos nórdicos, como eles viviam antigamente, né? Como seria, né? Então a gente vai ter essa experiência de ver como é que eles viviam antigamente. Essa casa é de 1850, é de um fazendeiro milionário do norte. E essa casa que a gente mostrou aí para vocês, ela é a casa principal onde dormia o fazendeiro e sua família. você é transportado para o passado. e a casa principal. E aí Amém. Estou achando bem divertido aqui, estou me sentindo a fazendeira nórdica, brincadeira gente, mas eu estou achando interessante, estou gostando do passeio e se vocês quiserem fazer o mesmo passeio a gente vai deixar o QR Code aqui do lado para vocês pesquisarem o preço. Estou achando bem. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco de Estocolmo com a gente. Se você gostou dá um like nesse vídeo, comenta, compartilha com os amigos e se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!